Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Triste fim, acabou de partir agora há pouco. Chega uma notícia urgente da atriz da Globo, Elisângela e Marcos Mion. Nesse vídeo iremos trazer três notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Notícia urgente, o ex-boxeador infelizmente morreu aos 30 anos após se juntar ao exército da Ucrânia. Oleg Prudyk foi campeão no boxe Amador e morreu em um confronto contra as tropas da Rússia que invadiram o território ucraniano. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ex-boxeador Oleg Prudyk. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia. Triste notícia, Marcos Mion testou positivo para a Covid-19. Na noite desta terça-feira, 24 de maio, o apresentador do Caldeirão fez um vídeo de quase 5 minutos, no qual relatou que foi diagnosticado com a doença. De acordo com algumas informações, o estado de saúde dele é considerado bom e os sintomas da doença leves. Ele segue se recuperando em casa. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o apresentador Marcos Mion. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a terceira e última notícia. Urgente polêmica nas redes sociais. A atriz Elisângela, de 67 anos de idade, foi cotada para a próxima novela das 9 da Globo, intitulada Travessia. Mas a artista recebeu um ultimato da emissora Globo. Só poderá integrar o elenco se tomar a vacina contra a Covid-19. A informação foi repassada pelo site na telinha. Para quem não sabe, a atriz, de acordo com algumas informações, não tomou nenhuma dose contra a Covid-19. Vale relembrar que, recentemente, ela ficou em estado grave após complicações da doença. E antes do vídeo acabar, já te faço uma pergunta. O que você acha desta situação? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E não se esqueça de compartilhar o vídeo do canal.